Fala Fé, trazendo um vídeo pra vocês. Galera, eu vou começar a postar vídeos com youtubers também. Lembra que eu postei um vídeo ontem com o João Vitor Cavacante? Aceleram o canal deles. Eu conheço um monte de youtubers também. O João Vitor Cavacante, o Jair, 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 o Jair e o Jair. Ai, meu Deus do céu, a vida é dura. Tem que ir pra escola, tem que ir pra prova, galera. É difícil. Tem boa sorte pra mim, galera. Fui, galera. Tamo junto.